E aí família, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo eu vou estar mostrando como você está liberando aquele espaço acumulado Que tem dentro do seu aplicativo, do seu editor de vídeo, VideoMac Então com isso você vai estar fazendo com que ele libere um pouco de espaço também até dentro do seu próprio dispositivo Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação E deixa aquele seu like para você estar contribuindo com a família JTECFONE Bom, vou estar vindo até o aplicativo VideoMac aqui no meu dispositivo Logo em seguida vou vir até as configurações que ficam aqui em cima do lado direito superior Vem até onde tem limpar a caixa E em seguida é só apertar as duas opções de limpar Limpar uma, limpar a outra E a partir desse momento já vai ter liberado aquele espaço acumulado que estava aqui de dentro do seu aplicativo Então é uma função e uma configuração muito simples que você está fazendo sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal E até a próxima família JTECFONE